Eu estou louco, perdi nossa frequência E nunca acho um jeito de sintonizar minha cabeça Sofro interferência radiospirata Não me deixam pensar Eu sei que nada vai mudar Eu nunca vou cantar bem os seus ouvidos Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV Mas eu estou aqui na sua frente Você vai ver quem eu sou Vai me querer do seu lado Então eu não vou estar presente Minha guitarra está toda quebrada E as minhas coisas estão todas emprestadas E você ainda quer me tirar o que me resta Você quer me cortar pra ver o que tem dentro Você cobra muito mais do que eu posso pagar Mesmo que faça por mal Ainda gosto de você Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV Mas eu estou aqui na sua frente Você vai ver quem eu sou Vai me querer do seu lado Então eu não vou estar presente Eu gosto de você Eu gosto de você Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV Mas eu estou aqui na sua frente Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV Mas eu estou aqui na sua frente Sei que eu nunca vou ser o cara da sua TV Mas eu não vou estar presente Ei galera, voltamos com o Na Garagem e hoje com a gente Hibrid Eu? Então, dá a sua dica para o ouvido de hoje? Vou indicar uma banda do interior do estado chamada RDR Então, com vocês RDR no Ouvios Em 2009, no município de Santa Maria do Getibá Nasceu a banda RDR A Revolução do Rock A banda faz um power pop E tem como influência as bandas nacionais Como Capital Inicial, Detonauts, Tijuana e Charlie Brown Jr. Em 2011, eles gravaram a sua primeira demo Que garantiu a participação da banda em vários shows Além de trazer experiência e confiança para os integrantes Eu que pensei que existia amor Em dezembro de 2011, eles gravaram seu primeiro CD Banda RDR Curtindo a Vida Doidado Com 12 faixas que proporcionaram mais de 12 mil acessos no site Palco MP3 Para quem curtiu a dica, vocês podem conferir mais no Facebook, Trama Virtual e Palco MP3 Todas as músicas da RDR estão disponíveis para download O Ouvios fica por aqui e é com você Letícia Obrigada Ingrid Então, depois que vocês lançaram o CD Coragem Abriram várias oportunidades, várias portas para vocês tocarem em vários festivais Como que foi para vocês tocar nesses festivais? É, na verdade, como tudo que a gente faz Quando você tem um disco, você vai divulgando ele As portas vão abrindo E é meio inevitável, se você trabalha certo As coisas vão acontecendo aos poucos, entendeu? E foi super legal poder estar nesses shows Ter contato com fãs Isso foi muito legal E está sendo legal refazer isso de novo Entendeu? Isso é muito bacana E esses festivais ajudaram a aumentar, assim, o público da banda? Ganhar mais reconhecimento? Sim, de certa forma, sim Eu não acho, assim, que o show tenha que ser um meio de divulgação O show é um produto final Mas quando você está divulgando E você tem a oportunidade de colocar a sua banda junto com bandas consagradas no cenário nacional Você não pode desperdiçar E é isso que a gente faz E qual a diferença, assim, para você em você tocar num show seu e tocar num festival? Ah, eu não gosto de festival O festival te limita muito, cara O festival, ele... Você tem tempo limite Você tem limite de música Você tem limite de um monte de coisa E o show, não Você pode fazer tudo do jeito que é Porque o show é construir momentos Você tem um momento da introdução Que você toca uma música rápido para começar Passa para as músicas lento Passa para o momento que você curte aqui, curte ali O show é essa atmosfera O festival é um, dois, três, ensaio ao vivo e tchau Eu gosto de curtir Eu gosto de olhar no olho da pessoa que está ali na frente E levá-la junto com a minha música É isso que eu gosto E além do CD que vocês têm gravado Vocês também têm um clipe gravado, né? É, é um vídeo ao vivo Que a gente tem Que a gente gravou Que ele está ali tudo ao vivo Que a gente fez na época de Nobel ainda Que esse dia eu fui lançar Eu conversei com os meninos Eu posso usar aí a imagem de vocês Não vai ter nenhum problema Os caras liberaram de boa Já está lá no YouTube Quem quiser acessar pode ir lá É a música ao vivo de estar presente É uma versão ao vivo de estar presente E está sendo super proveitoso, né? Relançar também esse vídeo E a gente está querendo lançar, né? Eu junto com os meninos A gente está querendo fazer um clipe novo Vamos chamar Eu Contra Você Que vai sair no segundo semestre ainda É a continuação do que foi a Nobel 10 vezes mais experiente E você já morou no Rio Grande do Sul, né? E lá você e seu produtor Conseguiram veicular suas músicas na rádio Como que foi? Inclusive quem produziu a Nobel Lá no Sul Foi baterista de uma banda muito conhecida lá Uma banda chamada Delitos O baterista deles era o produtor da Nobel Levou a gente para... A gente fez bastante coisa A gente não chegou a construir um público firme lá Porque foi a época que eu decidi fazer a carreira solo Mas foi uma época muito proveitosa Que eu conheço gente até hoje Inclusive a gente está querendo fazer uma parceria com a Delitos Agora para o mês de julho A gente vai lançar uma versão de uma música conhecida junto com eles Se Deus quiser vai estar saindo aí E eu mantenho contato com o pessoal de lá até hoje Eu não duvido muito também Que a gente possa fazer uma turnê lá Nesse ano, 2013 Isso aí continua de pé E vocês tiveram algum retorno assim Lá no Rio Grande do Sul? Novas oportunidades de shows? Sim Inclusive uma coisa interessante A gente ensaiava no mesmo estúdio onde ensaia o Reação em Cadê Que é uma das maiores bandas do Rio Grande do Sul E o dono do estúdio assim chegava Nossa vocês são demais e tal Pô o melhor que vocês fizeram foi vir para cá O cara tinha gostado muito A gente tinha um retorno muito bom das pessoas que conheciam a banda Mas na época eu já não estava mais na onda de Nobel Eu já não estava mais feliz com o nome Nobel Eu tinha que começar de novo Então eu voltei para o Espírito Santo Me reestruturei Estou recomeçando E agora eu vou para São Paulo Para o Rio Grande do Sul Eu vou continuar meu trabalho aqui E vou levar para fora do estado também E além de seus planos para gravar um clipe novo Você tem plano para gravar um disco solo por agora? Sim Eu tenho um disco todo pronto Eu tenho um home studio em casa Eu tenho um disco praticamente pronto E a gente vai começar a gravar Os meninos vão gravar comigo Entendeu? E vamos lançar em breve Então vamos tocar a saideira? Vamos sim E você quer deixar algum contato? Claro Agora o pessoal que quiser conhecer Quiser entrar em contato comigo É só entrar no site www.bride.com.br Lá vocês tem todos os links Tem o e-mail de contato Tem tudo para você conhecer o meu trabalho lá E o programa de hoje fica por aqui E semana que vem tem mais Na Garagem Até lá Tchau 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 Tchau